O Block Megol simplesmente tá dando o pet do Homem-Aranha, mano, de graça, véi, que doideira, e que milagre, né? Clica nesse like que é muito importante, porque a gente vai gastar G-Cube também no novo evento, que é simplesmente esse aqui, galera, o Senhor Supremo do Oceano. É uma armadura, assim, sensacional, cara, olha isso daqui, galera, achei muito zika do pano transformadora. Tem essa aqui também de ferro, que eu achei fenomenal, cara, que da hora. Olha essa aqui de ouro, mano, muito irado! E a de diamante, cara, uou, GG, galera, eu consigo comprar aqui simplesmente a de diamante já, mano. Sim, cara, eu posso vir aqui comprar, porque eu tenho essa moedinha. Então, ok, mano, já vamos equipar de diamante aqui e tudo mais, e, mano, GGzinho, galera, olha que insana que ela é. Então, até agora, eu não gastei G-Cube nesse evento, velho. Vamos que vamos, então, basicamente, mano, pra gente tentar pegar as paradas. Eu tenho que ficar esperto com a espada, a espada dá em quantas rodadas? Acho que 200, na verdade, 200 eu ganho isso aqui, cara, uma estátua, que da hora. Em 300 rodadas é armadura, né, mas eu acho que a espada vai ter alguma hora que vai vir, não sei. Beleza, ok, vamos comprar essa parada aqui que tem desconto, tá? Comprei, e simplesmente vamos lá ver o que vai vir de bom pra gente. Uou, ganhei isso aqui que é inútil, e simplesmente que uma rodada de 15 G-Cubes, cara. Vamos lá, galera, vamos ver quantos G-Cubes que a gente vai gastar, se vai vir algumas coisas legais aqui. Eu espero que sim, mano, de verduras mesmo, galera. Eu quero muito que venha, tipo, umas armaduras de gold pra mim, que são as armaduras mais top, né, diamante e gold. Ganhei 500 chave, cara, caramba. E, ó, já liberei aqui algumas vezes de graça aqui também, guys. Então, obviamente, que eu não vou moscar, né, velho? Eu vou vir aqui e bora lá, rapaziada. Vamos lá de graça, né, mano? De graça aqui dá reação na testa, parceiro, bora lá. Ó, galera, literalmente tá pra vir uma armadura, eu acho já, viu, velho? Eu acho que já vi uma armadurazinha, zica do pântano. Eu queria muito que fosse, tipo, ah, veio de ferro, tá? Eu queria que fosse de gold, mano, de verduras. Eita, preola, veio doce, veio, meu Deus, em uma só veio bastante coisa, cara. Que doideira. Vamos equipar essa aqui também tudo mais. Beleza, mano, essa aqui é de ferro, falta de ouro e falta de couro. Falta duas só, tá ligado? Cara, a de couro tá meio insana também, viu? Ó, liberei mais aqui, gapas e eixãozinha. Vamos que vamos, mano, vamos lá. Vim aqui, ó, de gracinha, né? Tá, beleza. E agora vamos continuar gastando o nosso dia clube aqui. Ah, mano, eu preciso muito de uma armadura de gold e ia ficar muito zica do pântano. Mas eu não tô ligando muito pra essa armadura, galera. É, sei lá, tanto fez, tanto faz, tá ligado? Moeda da sorte, pra mim, é meio inútil e boa, viu? Mas a armadura, cara, essa aqui é de couro, velho. Praticamente só falta de gold, mano. Já tem aqui a de couro, a de ferro e a de diamante, galera. Só vai faltar essa aqui de ouro e GG. Eu espero que dê certo, mano. Ó, vamos abrir aqui e ganharmos essa parada aqui, senhor Supremo Oceano. Isso aqui é o quê, cara? Isso aqui é só um título, ok. E ganhamos aqui nada de graça, nem mais uma rodada. Tá, beleza. Isso aqui agora é com 200 e a gente ganha essa estátua aqui, que é muito louca. Então, bora, rapaz. E aí, chão, 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 let's go. Meu Deus do céu, quero muito a armadura de ouro, cara. Eu não sei se o meu G-Cup vai dar certo, velho. Infelizmente, rapaziada. Infelizmente, cara. É, mas tudo bem. Pelo menos, pelo menos a gente conseguiu aí bastante armadura e tal. Ganhamos até a estátua. E ó, cara, a espada custa 30, ó, tá ligado? Porque é a espada zica do panda. Não custa 30 moedinha. Bora lá, mano. GG, velho. É isso aí. A gente joga depois aqui e tudo mais. Gasta mais uns G-Cubizinhos. E ó, falta muito pouco, velho. Ah, que droga, cara. Mais, sei lá, duas ou três jogadas. Meu Deus, consegui. Uau, faltou três G-Cubizinhos, mano. Nossa, cara. Quase que a gente não consegue. Boa, galera. Conseguimos, então, aqui todas as armaduras aqui desse novo evento. Muito zica. Achei mais bonito que a fada raposa, velho. Mano, que da hora, galera. Na moral, comentem aqui o que vocês acharam. E, mano, eu tô de cara que o Block Man Goal tá dando esse pet do Homem-Aranha, mano. Que ele é muito da hora, galera. É muito bonito, velho. Sério mesmo. Tá dando de graça também, querendo ou não, né? Bloco e tal, né, mano? Eu vou participar bastante desse evento aqui, cara, que eu preciso desse bloco pra contar skin. E também, sei lá, é basicamente isso, né? E também a gente ganha essa parada aqui que é uma espada de madeira que parece uma massa mágica. Tipo, que nome estranho. Mas é um cajado, um cetro aqui, muito da hora. E aí tem esse evento que a gente já zerou ele, né, rapaziations. Mano, o B.O. que, tipo assim, eu queria mais dessa moedinha aqui, cara. Pra gente conquistar aqui essa espada. Mas tudo bem, velho. Aí também tem essa parada aqui com desconto, né? Que é pet e tudo mais. Isso pra mim não compensa, porque eu já tenho praticamente tudo, tá ligado? Então é bem de boa. Tipo, pet e tal. Não é bem desnecessário pra mim. Aí o presente aqui, que é as pedras da alma, tal. Mercador, cara. Veio espada, ó. Que eu não tenho. Tipo, essa aqui é muito da hora. Uma espada de madeira de asa de dragão. Veio também essa aqui, mar profundo. Que eu não sei se eu tenho, mas é muito bonita. Eu queria muito comprar essa aqui, viu, cara? Eu vou ver se eu compro hoje, antes das 9 horas. Antes que vire o mercado. Eu tô curioso com uma coisa. Será que eu tenho o pet do Homem-Aranha? Tenho. Eu tenho o pet do Homem-Aranha, galera. Basicamente, isso aqui é o meu Homem-Aranhazinho, mano. Zica do Phantom, galera. Tá dando esse pet de graça, cara. Que doideira. Bom, vamos simplesmente, então, jogar com as nossas novas armaduras aqui. E, cara, tipo, o que é aquela estátua, tá ligado? Eu tô muito curioso. Antes que, tipo, eu esqueci. Mas antes de eu, tipo, jogar, eu vou trocar esses blocos aqui. Porque eu enjoei desses blocos que eu tô, cara. Eu vou colocar esse aqui, tá ligado? Na Endstone também eu vou colocar a iluminada. E na Obsidian eu vou colocar, tipo, sei lá, um bem dark aqui. Não sei, tipo, esse aqui. E esse aqui é o buraco negro. Ah, eu não lembro de falar com aquela estátua lá que eu ganhei. Mas tudo bem, cara. Fechou. E, tipo, assim, eu acho que eu ganhei bastante aqui, ó. Baú aí, ó. Baú de diamante, galera. Que dá pra gente vender e ganhar chave, né? Ah, só bobo nem nada. Bora lá. Vem aqui. Uou, GG. Mano, eu consegui todas as armaduras assim, velho. É um fã do limite do limite, cara. Bom, é isso, galera. Vamos jogar, então. Bom que a gente já vai zerando também esse evento aqui. Que é um evento totalmente de graça. É só você jogar e tudo mais, cara. Então, let's go, let's go. Cadê o modo ranqueado? Tá aqui o modo ranqueado. Vamos convidar os inscritos aqui pra jogar. Sempre convido a galera. E olha como essa partida. Volto com vocês. Aí, gente. Começou a partida aqui. Mano, na moral, galera. Vamos ver como tá meu dragão aqui. Uou, mano. Que irado, galera. Olha isso aqui. Joclin e tudo mais. Esse é simplesmente meu novo item, mano. Assim, minha nova armadura, cara. E com isso, eu vou ficando realmente o player mais rico do block main goal, cara. Sem sombra de dúvidas, tá ligado? Bom, vamos quebrar essa ilha aqui muito fácil e tudo mais. O red, mano. E agora acabar com eles assim, né, velho? Tipo, tranquilo e favorables, mano. Galera, sério. Eu tenho que pegar aquelas moedinhas agora pra pegar espada, mano. A espada é muito louca. É uma espada de diamante, né? Então não vai interferir muito ainda na minha espada de lava, que eu gosto. Inclusive, eu não tô nem usando ela. Ó, recorde, mano. Record, recorde, tá ligado? Mentira, que eu simplesmente esqueci mesmo de trocar, cara. Mas daqui a pouco eu vou trocar pra espada de lava, que é a minha favorita do jogo. Ó, quebraram a minha cama, mas tudo bem, velho. Tudo bem, tudo bem, tudo sobre controle, tá bom? Tudo sobre controle, parceirinho. Eu não ligo. Pode quebrar. Eu venho aqui, ó. E mato todo mundo, ó. Vamos lá, meu. Vamos pegar esses caras aqui, então, rapaziadinha. Vamos lá, mano. Vamos lá. Quebrou o azul também. Boa, perfeito. Tá, belezinha. Matei aqui. Boa, beleza. Um só ficou vivo. E, mano, olha a minha armadura, velho. Muito louca, cara. Cê é louca. Olha o brilho disso aqui, cara. Cê tá maluco, my brother. E, ó, mano. Aqui tem um cara do azul, ali tem um cara do amarilhos. Tá, belezitos, mano. Vamos ver se a gente consegue jogar uma TNT e acertar ele ali. Ih, consegue. Boa. O outro tá ali também, ó. É, ali vai ser meio complicado. Me derrubaram, né? Tudo bem. Tudo bem. Tudo sob controle. Vamos tentar acertar uma TNT nesse cara aqui, guys. Ih, uou. GG, matei. Tá, ok. E tinha um cara do azul ali me seguindo. Mano, joguei uma TNT ali também. Matei. E agora tem outro cara ali do verde. É do meu time, eu acho, né? Não, aquele é do azul, cara. Tô nem enxergando. Sei lá que cor daquela ali. Tô ficando maluco, véi. É do verde, mano. Não, véi. Tô nem enxergando as cores direito, galera. O que tá acontecendo com o Sr. Pedro? Bom, pela que eu tô reparando aqui, mano, tem um castelo ali no vermelho e isso que tá defendendo eles ali. Então, ok. Ok, ok, ok. Ajudei meu time agora, né? Querendo ou não. Bora, vamos lá. Vem aqui e tudo mais. E... Não, 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 não. Cara chato, mano. Vamos tocar bola de fogo nele, parceiragem. Vamos lá, rapaziada. Boa. Joguei bastante nessa parada aqui de quebra-cabeça. E como sempre, o MVP da partida, mano. Cê é louco? Só evento top.